Vai cachorrão Júnior Amorim Vai cachorrão Porto em Cabral Ande else Solo my love and my John Solo my love and my John Mas que você deixou Head Music C10 Solo my love and my John Solo my love and my John Tchau Bom, meu baby Tô pensando aqui Tô pensando aqui Vai cachorrão Tô pensando aqui Tô pensando aqui Paredão Casa Jun Tchau Tchau Como é, baby Tô pensando aqui Tchau 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 Eu diga sim Eu era slow Eu was my own Will me help you Eu was my throat Eu was my leg Eu was my own 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 Aí canta É pra se apaixonar menina Show! Só perdi pra Marco Jackson Alô doutor Dalvo Neto, Zona Bianca do Porto Alegre Agora vou traduzir Você me deixou Tô aqui sofrendo Sofrendo demais Ed Music C10 E eu ali não aguento mais O negócio é esse, menino Português Internacional Júnior Misturado O nome dele é Cachorrão do Bé O Pipoco do Brasil Isso é cachorrão do Bé E o cara misturando tudo Tchô Aos Internacional, gente Música Eita, cachorro do velho, meu parceiro Gui, mais um sur, meu rei Eu tô pegando na minha vida devagar, com esse jeitinho pronto pra me conquistar Já quantas horas, o segundo, quantos dias? Quando penso em te ver o corpo arrepiar Um beijo colado, um abraço apertado Ed Music C10, Capim Grosso, Bahia Vai cachorrão! Toquei de profissão, amor, virei ladrão Artigo 5, 7, vou roubar seu coração Toquei de profissão, amor, virei ladrão Artigo 5, 7, ele roubou meu coração Toquei de profissão, amor, virei ladrão Artigo 5, 7, vou roubar seu coração Toquei de profissão, amor, virei ladrão Artigo 5, 7, ele roubou meu coração Alô Marcinho e Marcel Produções, empresa de cachorrão do velho Eu tô pegando na minha vida devagar, com esse jeitinho pronto pra me conquistar Já quantas horas, o segundo, quantos dias? Quando penso em te ver o corpo arrepiar Um beijo colado, um abraço apertado E de segundo a minuto, vou ficando apaixonada por você Vai cachorrão! Toquei de profissão, amor, virei ladrão Artigo 5, 7, vou roubar seu coração Toquei de profissão, amor, virei ladrão Artigo 5, ele roubou meu coração Toquei de profissão, amor, virei ladrão Artigo 5, 7, vou roubar seu coração Toquei de profissão, amor, virei ladrão Toquei de profissão, amor virei ladrão Toquei de profissão, amor virei ladrão Isso é cachorrão do brega misturando tudo Eita, cachorrão do brega, cê devolveu Por onde andas que não querem mais me ver? E meu lugar é o mundo ser Me acompanho onde quer que vá Essa saudade vai me procurar O chama, o chama, o chama Vou te amar, vou te amar, vou te amar Por onde andas que não querem mais me ver? Em meio lugar espero por você Me acompanho onde quer que vá Essa saudade vai me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Isso é cachorrão do brega, menino Eita, menino Essa aqui é a boleraia Vou te amar, vou te amar, vou te amar, vou te amar Essa aqui é a boleraia É a boleraia do cachorrão Eu por quê? O cabaré É meio uma novinha Mas não sei o que fazer Já não sei o que fazer Empurra a pica 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 Hoje eu faço 18 anos, nunca farriei na vida Hoje, comemorar com as raparigas Chamei alguns amigos, viemos pro cabaré Chamei uma novinha, mas não tenho o que fazer Hoje eu faço 18 anos, nunca farriei na vida Hoje, comemorar com as raparigas Chamei alguns amigos, viemos pro cabaré Chamei uma novinha, mas não tenho o que fazer Já não sei o que fazer Empurra a pica, empurra a pica Não tem a pena não, empurra a pica Vai cachorrão E essa aqui é do meu amigo Nicolas Castro Produções Musicais Estou E o peito foi salvo, você aguentou calado Na rua quer ser homem, mas o ar tá assado Bebia com os amigos, dava um ar de valentão Decidi e inventou de tomar um contonhão Ele gosta de beber, decidiu e bebeu demais Quando ele acordou, sentiu um desconforto atrás E o peito foi salvo, você aguentou calado Na rua quer ser homem, mas o ar tá assado E o peito foi salvo, você aguentou calado E o peito foi salvo, você aguentou calado Na rua quer ser homem, mas o ar tá assado Bebia com os amigos, dava um ar de valentão Decidi e inventou de tomar um contonhão Ele gosta de beber, decidiu e bebeu demais Quando ele acordou, sentiu um desconforto atrás E o peito foi salvo, você aguentou calado Na rua quer ser homem, mas o ar tá assado E o peito foi salvo, você aguentou calado Na rua quer ser homem, mas o ar tá assado Eita menino, essa é nova viu Vai cachorrão Bebia com os amigos, dava um ar de valentão Decidi e inventou de tomar um contonhão Ele gosta de beber, decidiu e bebeu demais Quando ele acordou, sentiu um desconforto atrás E o peito foi salvo, você aguentou calado Na rua quer ser homem, mas o ar tá assado E o peito foi salvo, você aguentou calado Na rua quer ser homem, mas o ar tá assado Bebia com os amigos, dava um ar de valentão Decidi e inventou de tomar um contonhão Decidi e inventou de tomar um contonhão Ele gosta de beber, decidiu e bebeu demais Quando ele acordou, sentiu um desconforto atrás E o peito foi salvo, você aguentou calado Na rua quer ser homem, mas o ar tá assado E o peito foi salvo, você aguentou calado Na rua quer ser homem, mas o ar tá assado Vai, vai, vai Diz aí O que é que eu faço pra você? Me dá outra chance Prometo que dessa vez vai ser menor que antes É só você me responder e dizer que sim Diz aí Por isso que eu estou aqui pra te pedir perdão Confesso que sem você estou na contra mão Não consigo dormir direito pensando em você Só você Só você E diz aí Acaba logo com essa angústia que tá me matando No pé do coração invade e vai me machucando Responda logo de uma vez se quer voltar pra mim Não aguento só mais um momento longe de você Sei que é difícil, mas eu sei que vou te esquecer Pisei na bola quando eu fui embora E descobri que você é o amor da minha vida Não tem saída Nosso destino já está traçado E é do seu lado que sou feliz e quero se amar Não tem vergonha de pedir perdão Pois perdão foi feito Pra ser perdoado E o dono dessa confusão é ele que vai cantar comigo agora Meu amigo, meu parceiro, Thiago Raquel Jorou! Tô chegando no me cachorro do brega Jorou, Raquel? Eu sei que errei Por isso eu estou aqui pra te pedir perdão Confesso que eu sem você estou na contra mão Não consigo nem dormir direito, pensar em você Só você Me diz aí Acabou logo com essa angústia que tá me matando No peito a saudade invado e vai me machucando Responde logo de uma vez se quer voltar pra mim Não aguento só mais um momento longe de você Pois percebi que sem você por perto não dá pra viver Pisei na bola quando eu fui embora e deixei aqui O amor da minha vida Não tem saída, o nosso destino já está traçado E é do seu lado que eu sou feliz e quero ser amado Não tenho vergonha de pedir perdão Pois perdão foi feito Pra ser perdoado Vamos brincar do meu parceiro Tiago Raqueiro de Rússia Valeu meu amigo Cachorro do Brega Pra mim foi a honra do Raqueiro participar com você Esse CD maravilhoso Vai Cachorro do Brega Vai Cachorro do Brega Vai Cachorro do Brega Vai Cachorro do Brega Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vida Não tem pra terra, não tem bebida Você com raiva minha, atacando e com um beijo eu dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando corte, com dois corações Disputando quem é mais forte Isso é Cachorro do Brega Misturando tudo Primeiramente guarde suas armas Machuca tanto a sua palavra Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vida Não tem pra terra, não tem bebida Vai Cachorrão Você com raiva minha, atacando e com um beijo eu dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Como se duas facas se riscassem Procurando corte, com dois corações Disputando quem é mais forte Chama Cachorrão do Brega Você com raiva minha, atacando e com um beijo eu dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Como se duas facas se riscassem Procurando corte, com dois corações Disputando quem é mais forte Chama Cachorrão do Brega Chama Cachorrão do Brega Chama Cachorrão do Brega Chama Essa aqui é sucesso em todo o Brasil, e tomei agora na voz de cachorrão do Ué Um conto de fada, e um carpinteiro, sozinho sem nada, também sem dinheiro Amava a princesa, mais linda da terra, mas tinha certeza, que nada era pra ela Diga meu benzinho, se você me amaria, e com todo carinho, comigo casaria Um conto de fada, e um carpinteiro, sozinho sem nada, também sem dinheiro Amava a princesa, mais linda da terra, mas tinha certeza, que nada era pra ela Diga meu benzinho, se você me amaria, e com todo carinho, comigo casaria Vai cachorrão!